Aplausos 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 Uma páscoa tão querida, te pedimos com a bênção. A palavra nos anima e nos orienta, fortalece e dá sentido a nossa cruz. O teu pão, os uranvos, nos sustenta, por caminhos da justiça nos convos. Somos como uma guiaça, caminhando na esperança, conduzidos por para o mar. Com os pés no chão da vida, uma páscoa tão querida, te pedimos com a bênção. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa salvação. Quero ouvir com muita raqueta com a salva do jovem, que vai estar com os jovens, que vai estar com os jovens. Uma salva de palmas para os jovens. A primeira, também, as nossas missionárias, a menina de lá de camadou, com a salva de palmas. A menina de lá de camadou, com a salva de palmas. As crianças, as toroinhas, com a outra salva de palmas. A menina de lá de camadou, com a salva de palmas. A menina de lá de camadou, com a salva de palmas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que estamos aqui. Para louvar e agradecer, vem dizer, adorar, estamos aqui, Senhor. Para louvar e agradecer, vem dizer, adorar, estamos aqui. Para louvar e agradecer, vem dizer, adorar, estamos aqui. Senhor, quem entrará no santuário para louvar? Senhor, quem entrará no santuário para louvar o Senhor? Somos convidados pelo salmista a olhar-nos para a nossa mão? E contemplar-nos aqui justamente pelo nosso coração, pela nossa consciência, para que, na verdade, nós possamos enxergar, como Deus, todas as impurezas, todas as impurezas que não nos fecham, sempre em alma de homens e comércio, para participar da Mesa da Palavra e da Mesa do Evangelho. Lembre-se, Senhor. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus desencordoso. É um Deus atencioso, um Deus compassivo, um Deus que não nos deixa morrer por causa dos nossos pecados, mas Ele olha para o nosso coração arrepentido no Espírito Santo. É um Deus que sempre nos dá mais uma chance, nós ouviremos. Mais uma chance. Talvez, dentro de um árvore, a figueira consertar todos. Por isso, não nos cavar, nem na roda, não nos atuar. E o ator que nós desejamos receber do nosso coração é aquele que vem do coração arrepentido de Jesus, do qual oferecei sangue e água para nos purificar. O ator que nós precisamos receber é o amor desencordoso, o amor compassivo do Nosso Senhor. Por isso, convido você a fechar um pouquinho os seus olhos. de Deus, nele a somar o peito. Imagine o raios que saem do coração do Senhor Deus, de Jesus, que é atendido, iluminando todos os cantos passos por seu coração, clareando a parte mais íntima do seu coração, da sua consciência, para que, desconecta a coisa que dizemos Suas, possa aclamar pela Vizinho e Glória pelo perdão dos seus pecados. Inova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Precoba-me Senhor Jesus Põe em teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser contado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa de ti Deus do poderoso Venha a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida e terra Amém Convido você a colocar Na sua missão Na sua vontade Aquelas que nós colocamos No começo da missa E aquela que você Cuidado no seu coração Qual é a graça Que você precisa alcançar E esta santidade Por que você quer alcançar Ordem-se Ordem-se Para a consciência Para a consciência De nossas faltas Sejamos confortáveis Para a vossa misericórdia Por nós O Senhor Jesus E o nosso Vosso Que é Deus Convosto É um grato E o Espírito Santo Amém Podemos sentar Para a liturgia Da palavra As leituras Revelam que Deus Caminha conosco E não se conforma Com a situação Do seu povo Sofrido Nutridos pela sua palavra Seremos capazes De conduzir Os cruz Amundantes De fraternidade Ou santos Leitura do livro Do exmo Naqueles dias Moisés Apacentava O irmão E o deixe Seu sono Sacerdote de Magian Levou o dia Com o rebanho Deserpo adentro E chegou Ao monte de Deus Oré Apareceu Que o anjo O Senhor Com uma chama De fogo Corrível Uma sarça Moisés Dandou Que a sarça Estava em chamas Mas não se consumia E disse Possível Como Aproximar-me Desta visão Extraordinária Para ver Por que a sarça Não se consome O Senhor Viu que Moisés Se aproximava Para observar E chamou O domínio Da sarça No seio Moisés Moisés Ele respondeu Aqui estou E Deus disse Não te aproximes Tire esta larga Dos pés Porque o lugar Não estás É uma terra santa E acrescentou Eu sou o Deus De teus pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Moisés Cumpriu o rosto Pois tem que ir O lugar para Deus Deus Viu a benícia Eu vi a função Do meu povo Que está no Egito Eu ouvi o seu favor Por causa da dureza E seus opressores Sim, conheço Seus comprimentos Desci para libertarmos Das mãos Do Egito E fazê-los sair Daquele país Para uma terra Boa E espatosa Uma terra Onde cobre Leite e mel Moisés disse a Deus Sim, Eu irei ao filho De Israel E mestirei O Deus de vos pais Entre ouve a voz Mas se eles Perguntarem Qual é o seu nome O que o Deus Vai responder Deus disse a Moisés Eu sou aquele Que sou E acrescentou Assim responderás Aos filhos de Israel Eu sou Que viu-me A voz E Deus disse ainda A Moisés Assim dirás Aos filhos de Israel O Senhor O Deus de nossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus do Jacó Desde onde a voz Esse é o meu nome Para sempre E assim serei lembrado De geração e geração A asa do Senhor Graças a Deus O Senhor é bom doce e compassivo 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 O Senhor é urgente e favorável É paciente e é bom doce e compassivo Quando os céus do sol da terra se elevam O Senhor é bom doce e compassivo O Senhor é bom doce e compassivo O Senhor é bom doce e compassivo Os nossos pais Estiveram todos debaixo da nuvem E todos passaram pelo mar Todos foram batizados em Moisés Sob a nuvem e pelo mar E todos comendo o mesmo adimento espiritual E todos bebendo o mesmo adimento espiritual De fato Bebiam que o rochedo espiritual Nos acompanhava E esse rochedo era Cristo No entanto A maior parte deles Desagradou a Deus Pois morreram e ficaram no deserto Estes fatos Aconteceram para serem exemplos para nós Afim de que não desejemos Coisas más Como fizeram aquele no deserto Não procureis Como almoceiros no lugar E com isso Foram novos Tramandos exterminadores Portanto Quem julga estar de pé Tome cuidado Para não cair Palavra do Senhor Graças a Deus Eis o tempo de conversão Fez o dia da salvação Palavra do Senhor Palavra do Senhor Juntos anteros Pessoas trazendo notícias a Jesus A respeito dos Galileus Pilatos que era dado Misturando o seu sangue Com todos os sacrifícios que o ofereci Jesus Jesus Ele respondeu Vós pensaste que esses Galileus Eram mais roubados Mais pecadores Do que todos os outros Galileus Poderam ser ouvido Na coisa Eu vos digo que não Mas se nós Não nos compreendemos Irem de morrer Todos do mesmo mundo E aqueles Visões Que morreram Quais platórios E se oem Que as soleiras Pensaste que eram Mais roubados Do que todos os outros Platórios De seu talento Eu vos digo que não Mas se nós Vamos nos compreendemos Irem de morrer Todos do mesmo mundo E Jesus Contou Esta parábola Certo Há uma árvoreira plantada Na sua vida Foi a ter ela Columar vírus E não encontrou Então disse Ao milha dele Já há mais três anos Estudei colocando vírus Nesta pireira E nada em conta Acorda Por que? Está ela Utilizando a terra Ele correu Desconteu Senhor Deixa Que é ainda este ano Vou cavar Em volta dela E colocar tudo Pode ser Que vem Adapto E se não Dê Então Tua vontade Palavra Da salvação Glória a Vosso Senhor Queridos homens Máxima vez Parabéns pelo vosso aniversário Oral Crianças Comidas Ministros Missionários Missionários Máximos 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 Estamos no tempo Na conversão Dentro da pareja O tempo em que Todos nós paramos Para pensarmos E repetirmos Sobre o nosso futuro O que nós O que nós Seremos amanhã De onde nós viemos Onde nós estamos O que estamos fazendo Qual é a razão de ser Da nossa presença aqui E em nome E em nome de quem Nós devemos A existência E para quem Nós nos encaminhamos Paulo Nos diz Quer Quem vamos Quem morramos Nós pertencemos Ao Quem morramos Quem vivamos Nós pertencemos Ao Senhor Todos nós Viemos de Deus E existimos Porque Deus Quer que existamos E todos nós Nos encaminhamos Um dia Para um Acontece De um Com Deus Nosso Pai Então é necessário Que todos nós Olhemos Para a nossa vida E passamos O nosso dia a dia Um constante Como nos ponderá O projeto de Deus Na nossa vida E isso Exigirá de nós Uma constante Conversão A santidade Que Jesus Quer que todos nós Sejamos Ou atinjamos Sendo santos Como o vosso Pai Celeste É santo Sendo perfeitos Uma outra versão Como o vosso Pai Celeste É perfeito É uma exigência Real E continua É uma exigência Que está sempre No presente Nós Sabemos Aquela máxima Por hoje Eu não quero mais pecar Hoje Eu não vou mais pecar Este hoje É um hoje Que não é o amanhã Nem o passado Ontem fiz isso Hoje Não posso Entender O que eu faço Então Os exemplos Das outras pessoas A morte De A B C Deve ser Vida em missão O erro O pecado O deslize A briga A falha De outras pessoas Não devem Nos levar A culpabilizá-los Pelos seus próprios pecados Como aconteceu No início E se manter Na sagrado A escritura Dessas pessoas Que aparecem Diante de Jesus E dizem Aqueles que morreram Quem é o culpado Aqueles que pularam Na droga Quem é o culpado Aqueles que a torre Que se morreram E o terror Quem é o culpado E talvez Nos nossos dias Vocês os jovens Veriam Aquelas meninas Aqueles meninos 240 Meninos e meninas Que morreram Em Santa Maria No Rio Grande do Sul Quem era o culpado Quem era Que os pais Que permitiram Que eles possam A morte Eles próprios Que se decidiram Ir a morte O dono A morte O dito Do Ministério de Música Ou a banda Que provocou Que causou O incêndio Quem é o culpado A polícia Está investigando Ainda não chegou A A razão de ser Do problema Mesmo que a encontre Ainda assim Nós não podemos Inmuntar A responsabilidade Daqueles que não Se podem defender Agora O que devem Colocar Em alerta máxima O que devem Colocar em alerta máxima Entre todos nós Estejamos Vigilados Jesus nos disse Vigiar e orar Em São Pedro Na sua carta Vai dizer Sende só Vigilados Por que nós Que hoje Estamos diante Estão diante de uma Jorrasqueira Estão diante de uma Taberta Bebendo Comendo Estão na praia Estão pescando Estão fazendo Outro trabalho Não Nós também Podemos cair Nós também Podemos fazer O pecado Que eles Estão fazendo E por isso Que São Paulo Vinha na nossa Conta É preciso Que nós Estijamos De alerta máxima Quem está De pé Procure Matem-se Sempre Eleta E por isso Que Jesus Diz Vigiai E orai Para não cair Em seu pecado O mínimo Vacilo Você descabida O mínimo Vacilo Você fica Como se fosse O camarão Que vai Cair Na Cataracto Adonado Como eu gosto De comer Cabarão Vai Tumal Então O mínimo Vacilo Seu O demônio Bate palmas Porque Mais um Adepto Vava Ação dele Mas Quem foi O culpado Não é O demônio Não é A situação Em si Por quanto Foi você Própria Por quanto Foi você Própria Que vacilou Que dormiu Por isso Nós Não podemos Vacilar Não podemos Dormir Paulo Muito Antes Dessa Confusão Ele faz Uma História Real O povo De Israel Todo Mundo Saiu Do Instituto Amado De Moisés Como nós Ouímos Todo Mundo Ouviu Deus Falar Através Do Monte De De Monte De 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 Todos Testemunhas Viram A Travessia Passaram Pelo Mar A De Chegaram A Olé E Conversaram Com Deus Através De Moisés E Todo Mundo Diz Nós Moisés Fale Tu Com Deus Que Que Ele Não Fale Mais Para Que Nós Amor Vamos Porque Esse Deus É Um Deus Terrível É Um Deus Que Fala Em Gritarias E Tal Então Moisés Fala Com Deus E O povo Faz Aliança Com Deus E Hoje Em De Nós Como Dizia Josué Eu Da Minha Casa Sentiremos Ao Segundo Como Diz Isso Nós O Deuteronômio Diz Nós Cumpriremos Tudo O que Deus Está Falando Tudo O que Deus Está Mandando Nós Cumpriremos Só Que Infelizmente Pelo Caminho Enquanto Caminhado Alguns Foram Perdendo O Fogo Foram Se Desanimando Foram Traindo A Aliança Que Tinha Feito Com Deus E Todos Aqueles Que Foram Rebeldes Eles Acabaram Pura E Simplesmente Por Morrer Assim Como Aqueles Rebéridos Moreram Se Você Não Se Converter Também Os Vai A Predigual Se Você Perder E Vacilar Também Você Vai Ser Presa Com Caminho Então Precisamos Estar Sempre De Alerta Máxima Que Nos Virem Para Que O Tentador Embora Vindo Nós Consigamos Enxergar As Suas Arrimalhas Então Virem Ele E Isso Vai Exigir De Nós Muita Agilidade Vai Exigir De Nós Um Saber Quem É Aquele Que Nos Paga Quem Quem Aquele Que Nos Envia Quem É Aquele Que Nos Diz Eu Sou Teu Deus Por Isso Que Moisés Se Depara Com Esse Cenário Inexplicável Maravilhoso Falando Moisés Vê a Sarça Ardem Moisés Também Foi Assim Não Acreditou Logo Primeira Mas Foi Ao Encontro Chegou Vim Quando Se Lhe Aproximando Vouve Uma Rocha Deus Se Reverevere Não Que É Possível Moisés E Se Assim Fiz Então Tinha Sertar Outro Lugar Que Pisas Em Um Lugar Santo E Agora Deus Reverevere Vejam Que Todas As Vezes Que Deus Se Manifesta Ao Homem E O Homem Concorda Aceita Deus Se Manifesta Ele Inmediatamente A Responsabilidade De A Solução Vale Eu Vi A Miseira De O Conheça Aquela Música Deus Sabe Aquilo Que Se Passa Com Nós Deus Nos Conhece Profundamente Deus Vé A Nossa Miseria Mas Nós Somos Miserais Deus Vé A Situação Em que Nós Estamos Encontrando Em que Nós Estamos Envolvidos Ou Com o Pernódio Depardos Mas Nós Não Somos Essa Situação Reduzir O Homem A Cabeza Reduzir O Homem Na Miséria É Inregado A Presença Do Olhado Misericordioso A Precioso De Hora Deus Não Dorme Enquanto Seus Juntos Não Põem Em Exegno Seu Deus Deus Não Descansa Enquanto Nós Não Repousamos Em Seus Graços E Seu Código E Por Isto Deus Manda A Vocês Vai Invertar O Público Cade É Que Pudir E Você Responde Se Quando Eu De Falar Ao Público Diz Da Eu O Que Eu Diz Se Ele Me Perguntar Quem É Aquele Que Te Manda Então Deus Se Revela A Vocês Eu Sou O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Jacó O Deus Diz Vivos E Não Diz Móveis Eu Sou Deus Que A Sensível A Sensível E Sensível A Dora Humana Penetra Profundamente Na Situação E Então Decide Se A Libertar Do Outro Mas Ele Não O Liberta Sem A Intervenção Dos Homens Sem Aqueles Que Ele Investe No Poder Nos Enfia Nós Seres Enviado Para Ser Esse Canal Eu Sou O Deus Que Acarrado Este É O Meu Nome Pelo Qual Serei Lembrado De Geração Em Geração E Cristo Para Falar Mais Claro Alfa E Ómica Princípio E Para Dizer Que Deus É O Presento Na No Passada E No 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 Posso Presumir Podemos Resumir As Três Palavras Numa Única Frase Jesus Cristo Ontem Hoje E Sempre Jesus Cristo É É É Internidade Deus É Internidade E Vejam Que Esse Nome Essa Interpelação Quem És Tu Que Vivias Na Sagrada Escritura Essa Palavra É Tão Comum Todas As Vezes Que Deus Manda Alguém E Alguém Esse Alguém Responde Mas Quem És Tu Ou Eu Não Sei Parar Ou Eu Sou Ainda Criança Ou Alguma Coisa Acontece Mas Fiquemos Simplesmente Nas Duas Expressões Peguemos Duas Fuguras Importantes Da Sagrada Escritura A Fugura De Rosês Diz Quem É Estú E Deus Se revela A Ele Eu Sou De De Isaac Do Jacó E E Depois Peguemos A Fugura De Paulo Paulo Arte Salvo A Camino De Damasco Percebição Dos Cristãos Paulo Se Vê Num Vê Sem Saídas Com A Luz Tremenda Fica Certo Salvo Salvo Moisés Moisés Samuel Samuel Todo Mundo Responde E Paulo De Logo Muito Claro Responde Quem És Tu Senhor Jesus Respondeu Sou Aquele Que De Percebidos E Aquele Que Paulo Estava Percebindo Os Cristãos E Quem São Os Cristãos Cristãos São Os Discípulos De Jesus Cristo Como Foram A 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 por terem sido homens e mulheres que erguem a bandeira de Jesus Cristo o homem é misericordioso, o homem é impaciente o homem que é paciente parabológico, dá-lhe sempre mais uma chance, uma oportunidade e sabe porquê que as pessoas erguem? duram muito tempo e não moram às vezes? sabe porquê que as pessoas abertam e demoram muito tempo a correr? aqueles que infernizam os outros demoram muito tempo, não moram às vezes e as pessoas boas, infelizmente demoram um pouco a coisa boa passa rápido, porquê? porque essas pessoas, ou seja, porquê quando uma fruta está madura que ela quer a água ou quer não, ela tem que ser colhida, se não for colhida e depois de ter sido colhida, ser consumida, ela apodreça e tudo que não apodreça, não presta para mais nada, se não para ser jogado no bicho, para ser erguo para ser abuso, até porque talvez até sim, para uma outra coisa, abuso no terreno mas como nós não fomos feitos para novar o terreno, então temos que ser colhidos o mais rápido possível antes que nós sejamos contaminados, antes que nós pegamos o nosso brilho, no brilho então somos colhidos, Deus nos pega para o outro lado, porque já está muito maduros e o tempo de Deus é diferente de nós, mas ele morreu tão jovem, mas ela morreu tão jovem mas já está madura a puta, tem que ser colhida agora, o que pega, esse tem que ter muito tempo, porque por causa das chances que Deus vai dar uma talvez, vamos cavar a volta, vamos agudar, pode ser que ele possa enxergar o seu erro a sua falha, e a ficha caia, e tendo caído a ficha, então vai ser completo só que para isso exige de todos os que dão a volta, paciência será que na sua casa deve ser paciente com seu pai? paciente com a sua mãe? paciente com a sua família? você tem dado chance para as pessoas que levarem mal? tem dado chance para as pessoas que querem se agradar? vão vir concebido um caos? um currão Deus? ele faz assim nessa cabeça que me amei que pediu? senhor, vamos vamos dar uma chance mais um aninho ele pediu um aninho quantas horas a senhora me dá para o seu amigo? quantas horas a senhora me dá para o seu amigo? quantas horas a senhora me dá para o seu amigo? auxiliar o cabelo apazado o cabelo apazado vou pegar o outro braço braço o ele fez tem tipo um cabelo joga na lata Deus deu uma chance talvez aqui ao lado a senhora apoie abaixo, então sente a turística quantas horas a senhora me dá para a tradução de um cachambete A gente precisa aprender com esse Deus Que não nos trata conforme mereciam os nossos pecados Que não nos critica Não nos estoura Não nos mata Por causa das nossas paredes Ele usa para nós De desigual De compaixão E ele nos vai enviando pessoas corajosas Pessoas atenciosas Como Moisés E como em última instância O próprio filho Apesar de ter sido filho de Deus Ele aprendeu a obedecer Apesar de ter sido filho O proprietário Ele sobe ser paciente Sobe ser carinhoso Atencioso para nós, constitutas Para as pessoas pecadoras Públicas Zaqueiro, Mateus E companhia limitada E será que vocês têm essa paciência? A bola já está do seu lado Jesus Cristo já fez a sua base Agora a nota aciona Assim como Deus É amor É compaixão É abertura Assim como Deus está sempre de olho Com as situações Com os problemas de povo Com o sofrimento de povo Assim você tem que ser Carinhoso Atencioso Misericordioso Solidário É abertura Para que de fato Aquilo que Deus fez Com aquele povo E continua fazendo com você Quando você falha Quando você erra Deus não veio lá de cima Para bater ou para acabar A iniquidade A iniquidade de você Mas se você se descer Com seus irmãos e irmãs Aí sim Você será aberto No canal Você será privado Um Jesus Misericordioso E por isso Todos nós Rezamos Hoje em dia De repente A semana dedicada Ao sagrado oração de Jesus Os membros do apostolado coração Hoje na imarulí E na terra de Jair Nós devemos Todos falar Jesus Manso E humilde De coração Fazer O nosso coração Sempre na voz Fazer O amor E a reconciliação Aí sim Nós seremos De tarde Os guia-teiros Que provarão Pela misericórdia A intolerância Do novo caminho Amém? Amém Feito em Deus Pai E a honra Do céu E da terra Que em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre bons milagos Foi crucificado Por morso Exercitado Desceu A mansão Dos mortos Resistiu Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado Na direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há Vídeo Jorai Dos vivos Amores Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na Emissão Dos pecados Na Rescureção Da carne Na Vida Eterna Amém Irmãos e mais Chegando Nas Nossas Olhas Rezemos Juntos A oração Da Carpaio Nos Aterridade Pai Santo Nosso Espírito Jesus Como o Filho Pelo Espírito Reobrigente A Vossa Vontade Aceitou A luz Com prova De amor A humanidade Convertei-nos E nos desafios Deste mundo Dorais Dicionais Ao serviço Dos Tentos Para anunciar O Evangelho Como projeto De vida Enviar-nos Senhor Para ser Presença Geradora De fraternidade Enviar-nos Senhor Para ser Profetas Em tempo De mudança Enviar-nos Senhor Para promover A sociedade Da não-violência Enviar-nos Senhor Para salvar Quem perdiu A esperança Enviar-nos Senhor Senhor Deus Enviar-nos Senhor Amém Senhor Eu chamarei o arrependimento e a salvação Fazer que nos abrimos para as nossas bênçãos As quais a vida Significa Jesus Que vive e lhe cantar sempre Amém Preparemos o nosso O novo dia No meu Senhor O novo dia Mais vida e esperança Aqui já temos Com toda confiança Ao derrotar Senhor, nós refletamos A vida que nos traz E os bem que nos verão Nós prometamos Senhor, é a nossa vida O mundo que suspira Por Tua luz A nossa oferta É vida e esperança Disporção que não cansa De ouvir Tua voz Por aí, irmãs e bosta Que o nosso sacrifício Se aceita por Deus o mundo Do uso Receba o Senhor Por Tua mãos Deste sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem De ver toda a santa igreja O Deus do formato Conceder-nos por este sacrifício E ter ido pernando Nossos pecados Saibamos Estatuar Aos nossos Semelhantes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que Deus Composte Na humildade E o Espírito Santo Amém O Senhor Esteja composto E o Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo Coração Ao alto Por nosso coração Está em Deus É a graça do Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade, a justiça necessária em nossa vida de salvação damos graças a sempre de todo o mundo, e o rei santo Deus e o rei glorioso, pelo Cristo nosso segundo. Vós, presidente, aos que estamos, estarão com a alegria cada ano, desde a Páscoa, em coração purificado e intensa a oração, e a prática com a honra fraterna, preparámos-nos para celebrarmos os mistérios paixais, que nos deram vida nova e nos rolar o fim de vida vossos. Por essa razão, agora sim que nós nos unimos ao Zé Deputado dos Santos, cantando a honra saudável. O Senhor é santo, Ele está junto de nós, E sempre que cantamos, Ele ouve a nossa voz. Vamos saudar o Senhor Deus com muitos hinos, O Senhor é santo, Ele está junto de nós, O Senhor é santo, Ele está junto de nós, O Senhor é santo, Ele está junto de nós, E sempre que cantamos, Ele ouve a nossa voz. O Senhor é santo, Ele está junto de nós, O Senhor é santo, E sempre que cantamos, E sempre que cantamos, O Senhor é santo, que Jesus diz, Vosso Filho e Santo Nosso Senhor. Santificai, ó Salveira, ó Senhor. Estava presente em Ele e a oração de muita paixão, Ele tomou o Pão. Cadu graças a Deus do Padre e o Deus do discípulo, dizendo, Tomarem todos e comerem. Isto é o amor de Santo Vente, por vós. E, como ponto, fica cedo, compartilhassem o Pão novamente, e o Deus do discípulo dizendo, Tomarem todos e comerem. Este é o Pão que se deu sangue. O sangue da nova e interna aliança será derramado por nós e com todos para a tradução dos pecados. Fazem isto em imóvela de vida. Em subsférico da fé. Salve a dor do mundo, ouve salve a nós. Vós, quem encontre a liberdade, os heróis cruz e a ressurreição. Sembrando com a memória da morte e da extensão do Vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai e ao Pai da vida e ao Pai da salvação, e nos agradecemos por transformar os livros de sangue na Vossa presença no Senhor. Vem, ó Senhora, a nossa oferta. Vós, obrigados, participando do povo de Santo Cristo, em nome do Espírito Santo e do Vosso Filho. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Vós, ó Pai, a Vossa Igreja se faz presente com o que tem. Cabeça a caridade com o Pai, com aquele que será o Vosso Papa, com o Vosso Filho de São Francisco e todos os ministros do Vosso Filho. Vem, prai, pois, ó Pai, a Vossa Igreja. Vem, prai, todos os nossos filhos e filhas também celebram a deseja da Mestria, e a gente abaste-se de escuta a Vossa presença. Conceder-nos, querendo participar do grupo da Rota e do Cristianalismo, participem com a vida da história da instituição. Lembremos também os outros, vossos irmãos e irmãs, que morando na esperança da ressurreição e de todos os partidos da vida. Abre-nos junto a Vós, a luta da Vossa Igreja. Vem, prai, pois, ó Pai, os nossos filhos. E invita-nos, queridos, a dignidade de Vosso Pós, que mostre-se a Vossa Igreja, as Vossas Igreja, as Vossas Igreja e as Vossas Igrejas, as Vossas Igrejas, as Vossas Igrejas e as Vossas Igrejas. E damos participar da Vossa Igreja, como a Virgem de Maria e a Mãe de Deus, como o Santo dos Apóstolos, que todos tenham a luz e a Mãe, a Vida de Vovar e de Glorificado, por Jesus Cristo, Vossa Igreja. Como sempre é o Santo Comitivo dos Reinos. O Cristo, o Cristo e em Cristo, a Vossa Igreja, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Espírito Santo, e todo o mundo, a vida agora, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, para menos, a Mãe, o Pai. Como Jesus nos ensinou, Pai e o Pai. Que estais no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, ou por nós que cada dia nos dai hoje. que é o Pai das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas rejai-nos no mal. Amém. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai da Vossa Paz, ajudá-nos com a Vossa misericórdia, e estevemos sempre livres do pecado e do Pai da Virgulação, enquanto venda a esperança, aboramos a vida do Cristo, nosso salvo e do Pai. Ó Pai, o Pai, o Pai, e o Pai, e o Pai é a tua cia. Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Pai, e o Pai és o Pai. O Pai, o Pai é a tua cia. E não me engança os nossos pecados, mas apenas a terra como é a Vossa igreja. Dá-lhe, Senhor Jesus, tudo o nosso desejo, e não me engança o Pai. Vós, que seja o Pai e o Espírito Santo. Amém. O Pai, o Senhor, venda sempre a convosco. A glória, Cristo nos uniu. O Pai, o Pai e o Pai, que tirai os pecados do mundo, tem de piedade de nós, cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tem de piedade de nós, cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dá-nos a paz. Felizes que os convidados fazemos, Senhor, eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno e nem creio de namorada, mas não tenho a palavra expressa. Ao receber, bom Senhor, Tua presença sagrada Pra confirmar Teu amor Faz de nós Tua morada Sois de um sincero amor Toda a semente batada Faz-nos seguir Teu caminho Sem fim de na Tua estrada Desarmarem as andárias Em distâncias Este chão é terra santa E na Tua estrada Venha porém Como eu cantei Venha porém Venha porém E renove a esperança Do Senhor O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus É o Espírito Santo O Filho de Deus 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 Venham todos e devolvem a esperança do Senhor. Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, Pra confirmar Teu amor, Faz de nós Tua morada, Suja o sincero louvor, Tua nasce neite cantada, Faz-nos seguir Teu caminho, Sem lhe treinar Tua estrada, Desarmarem as santanhas e descansem, Desdiscando a terra santa, Irmão meu, Venham todos e devolvem a esperança do Senhor. O grupo de jovens faz aniversário, mas eles mesmos quer nos dar um presente, Portanto, eles vão cantar de um grupo de cantores, Rosto de Deus. Dizem que o sol deixou de brinhar, Que as flores mais velhas, Não refumam mais, Os jovens veriam, Deixado de amar, De crer na esperança, De poder mudar, E as lutas e os sonhos, O vento espalhão, O vento espalhão, Em quem vendeceram, As forças do amor. Se fossem assim, Que digam vocês, De quem é o rosto, De quem é o grito, Que nos faz tremer, Defendendo a vida, E o modo de ser, De quem é os passos, Marcados no chão, Unido o compasso, E um só coração, Para nos resistir, Um raio de luz, E uma esperança, Que a todos todos. Existe a certeza, Mandada no chão, É pura e beleza, Não acamparão, Pois a juventude, Que sabe guardar, O amor e a vida, Não vai descuidar, O monstro de Deus, É jovem também, E o sonho mais lindo, É ele quem tem, Deus não envelhece, Tão pouco morreu, Contigo abrigo, O monstro que é seu, Se a juventude, Viesse a faltar, O monstro de Deus, Iria mudar, Se a juventude, Viesse a faltar, O monstro de Deus, Iria mudar, O monstro de Deus, Iria mudar, A CIDADE NO BRASIL 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 A developper A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPLICANÍA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, vamos dar uma salva de palmas por elas. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército de soldados pequeninos que militam nas filéias de Jesus Cristo. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército de soldados pequeninos. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército de soldados pequeninos. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército de soldados pequeninos. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército de soldados pequeninos. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército. Estou aqui, meu Senhor. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército. Agradeço a vocês, bem-vindas ao grande exército.